Começa! Mas joga a mão pro Altaire todo mundo! Levanta a mão no meu lado! Joga a mão pro Altaire! Vamos dar uma atenção na batalha! Aquele formato! São dois vinte palmas! São dois vinte palmas! Dois, dois, dois! Dois, mais uma vez! Aê! Levanta a mão! Levanta a mão! Tão vendo, hein! Tão vendo! Olha pra mim, eles sempre chegam a verdade de vocês! Um, dois, dois! Vamos! Oui! Oui! Ei! 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 E quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar, ou vai morrer? Vai morrer, vai matar! Nasceu, nasceu! Não nasceu, não nascerá! Vai matar, ou vai morrer? Vai morrer, ou vai matar! Oui! Oui! Essa aí foi! Pelo rap eu imploro, por isso que eu dialogo E no final é dessa forma que eu jogo Porque eu faço freestyle, sabe, numa arte afogo A camisa é de time, não importa o que eu jogo E focam no que você joga, mas eu sou ligeira Em questão do freestyle eu sempre partilheira Até porque no freestyle eu tenho essência Você implora pelo rap e hoje vai implorar a clemência É humildade, eu faço pressão com total capacidade Sua mente não tá livre, tá atrás das grade A camisa é de time, mas você tem pouca habilidade Eu faço verso sem caô, você falou que tá presa, mas não libertou Você presa pelo rap na batida, mas vai sair daqui irmão presando pela vida Liberdade, eu falo seu mané, liberdade, só quero que se foda Salve Mano Flair, aí malucão, você tá ligado, freestyle é meu campo E no final você é somente a esquenta banco Tudo bem, só que no final de tudo mano, eu sou esquenta banco Quem tá no banco joga no campo Por isso que agora deixa eu só te explicar Hoje eu te matei porque a Levins quer te doar Hoje esse é o fim Você é Rafinha, vai buscar água pra mim Você não vai morrer, você vai ficar presente Porque eu vou matar seu filho e choro de mãe é comovente Você tá no hepatite, tá fudendo a seleção Mas tudo bem, porque mano eu vim de quilombo Eu sou Richard, eu sou mato e faço a dança do fundo Agora aqui na pista eu mando improvisada Faz a danfa no pombo, no freestyle e só na cagada Você vai me fazer chorar, mas eu te ensino Quem chora mais, quem tem filho morto ou quem tem filho assassino Ei, 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 mas quando eu sou sua mãe Eu vou proteger desse escanto Com a mamãe matou um e com a mamãe eu enterro o outro Sem maldade, agora você se afunda Eu tenho sim a resposta pra sua pergunta Quem vai sofrer menos é um filho perigoso Melhor filho perdendo ou um filho vitorioso? Não importa irmão, por isso eu vou mostrando Que você é vacilão Eu sei que minha mãe prefere o filho campeão Por isso eu ganho esse título e te entrego esse ferrão É família, vamos nesse hein? Aê! 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 Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Aê! 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 O MC ganhou primeiro e eles te bateu sem dó Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Se leva pro terceiro ou a sua vai ser maior Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Vão! 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 Representa o gueto, você sabe eu sou obsoleto A faixa tá na minha mão e os 10 eu tiro bem no seu peito Porque você não é bom, faz sua rima que eu tô na estrada Eu tô com a camisa da seleção, represento os que tá com a camisa furada Não! Você é um arrombado! Olha como eu tô mostrando que agora você já tá equivocado Ele não é suspeito, isso é óbvio o seu arrombado Com essa cara que você tá andando, nunca quis mais ser um ovo de enquadro Tudo isso aqui nasce as sociais E você é um ovo de quadro por causa de camisa de time boné por trás É sério que você que fala, por isso que a Ima é macabra Falou que eu tava no banco, fiz você engolir essas palavras Mas o que eu tô mostrando quando você manda verso na batida Se eu fosse seu amigo seria só pra nunca tomar um enquadro na minha vida Vão! 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 Só quem tá à vontade, só quem tá gostando, jogamos porra! Quem que é a batalha? Capulostas, nós perca a cremosa! Grita sangue! Sangue! Cremosa foi a paz! Vai daí, levanta a mão que eu tô vendo, hein! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão! Essa batalha vai te botar um ataque e tu responde! O que vocês querem ver? Sangue! Essa batalha vai te botar um ataque e tu responde! O que vai escorrer? Sangue! Vão! 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 E três, dois, um! Vão! E mais em três, dois, um! Se a maldade agora eu te espanco! Ela ainda tem a falar de assunto de banco! É o Mbappé e só pensar no lucro, arrogante demais pra ser um substituto! Você é o Mbappé, pois é você assim! Você é muito rápido, então corre de mim Não vai andar comigo, porque é baba ovo E pra andar comigo vai ter que nascer de novo Eu não quero andar com você Você tá ligado que agora você vai perder Porque no final você tá ligado, improvisado Jesus me andou com 12, um traiu dos 12, foram mal olhados Eu não sou um bumbum, eu aproveito o dia De falar com o Amoeno Na verdade, mano, na partida, eu sou a borta Bola de ouro demais, salário de menos Você é a bola de ouro E não previu que manda mal Você precisava de uma bola de cristal É tipo o que você precisava Mas você prevê que não tá mandando nada Deixa eu ir baixando o beat, já que me entregou errado Bola de cristal era o CH Mas isso foi na batalha passada Então demorou, eu deixo pra te ensinar Já que tá reutilizando o documento e decorada Mas eu tenho um Pelé dentro de casa Eu vou ter que te bater porque minha rima é embrada É tipo um Pelé com isso, então se acostuma Exemplo pra periferia, filha nova, só só uma Tá mandando eu só uma, mas tudo bem Essa daqui que vai ser a velhinha Meu filho, eu sei que nessa daqui Você não mandou, mas como eu tenho muito feito Eu vou bater nos dois, ózinha UURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Atenção, vocação do Ceci no Rádio agora, hein? Parulho pra quem gostou das imãs de L.R. Litt! É isso mesmo, é isso mesmo. Diferentemente, parulho para as imãs de L.R. Viz que chama o A. Viz que chama o A para a próxima fase, para todos os caras aqui também.